Sobre expiação ilimitada, tem esse livrinho aqui, que é o que ele colocou, que é do céu, Cristo veio buscá-la. Quem veio buscar? A igreja, tá? Então ele trata, vamos dar uma olhada aqui, teologia sacra e a leitura da palavra divina, expiação definida na história, e aí vai, expiação definida na bíblia, expiação definida na perspectiva teológica, expiação definida na prática pastoral. Só que isso daqui ele trata só da doutrina da expiação limitada. Eu entendi que você quisesse uma publicação que fizesse a análise dos dois. Isso você não vai encontrar um livro que vá trazer a análise dos dois pra você, tá? Você não vai encontrar de jeito nenhum. O que você vai encontrar, se for um livro calvinista, vai puxar a sardinha pro calvinismo, se for um livro arminiano, vai puxar a sardinha pro arminianismo, tá? Então o que você precisa? Você precisa ver o calvinista tratar da expiação ilimitada e o pentecostal tratar da ilimitada, que eu acho que vai ser mais edificante pra você. Uma publicação você não vai encontrar. Essa da carisma eu ainda não tenho ela aqui. O que você precisa? O que você precisa? O que você precisa? Obrigado.